Nova loja Dona Onça, sob nova direção, tô ao lado da Leia, que assumiu a loja há dois meses. Tô aqui pra mostrar um pouquinho dessa nova proposta, dessa coleção que tá linda, moda feminina, masculina, plus size. Tem muitas novidades que ela vai contar pra gente agora. Leia, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer imenso estar aqui com você e parabéns, tá, por essa nova fase da sua vida. Tudo bem? Tudo ótimo. Na verdade eu quero agradecer realmente vocês, assim, por essa parceria, nessa nova caminhada aí. E é isso que você falou, Dona Onça agora com novidades, agora tem o masculino, tem a moda plus size, umas modinhas bem legais pra aquelas mais cheinhas que querem sair estilosas e mais bonitas, né? Ô Leia, faz tempo já que você trabalha com moda, né? Isso, na verdade eu tenho quase cinco anos. Uau! E eu gosto muito, assim, sabe? Eu tenho uma clientela bacana, o pessoal tá gostando bastante da loja. E é isso, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz mesmo, assim. É um desafio, mas que tá sendo vencido aí, graças a Deus. Tá dando certo, não. A gente se conheceu faz pouco tempo, mas já deu pra perceber, assim, que a Leia é uma pessoa muito querida, carismática, que ela se dá bem realmente com as pessoas. A gente já tá íntima, é uma loucura. Por isso que é gostoso, né? Então eu tenho certeza que com as suas clientes acontece a mesma coisa. Você trouxe pra loja física essas clientes fiéis, que sempre vêm te prestigiar. E a partir de agora, novas clientes, o pessoal que assistiu o nosso programa, vai poder conhecer um pouquinho do seu perfil, do seu estilo, que você traz sempre novidades, né Leia? Na verdade, a gente tá sempre recebendo novidades. Eu tenho uma linha ampla em camisas, em calças, em bermudas, tanto masculino quanto feminino. E trabalho com 36 até o 48, 50. E nas camisas eu tenho até o número G4. Então trabalho com o P até o G4. Nossa, olha que ótimo. Ou seja, a moda plus size mesmo. Nas cheinhas, tem também lugar aqui na Dona Onça pra ficar mais lindas. Ai, com certeza, né Maíra? Porque quem que não gosta de andar bonito? Quem que não gosta de andar na moda, bem arrumado, despojado e estiloso? Então aqui na Dona Onça, com certeza você vai encontrar. Ai, que bacana. Você tá linda. A gente tá vendo um desfile que a Leia preparou pra vocês com uma modelo, a Mayara. Um modelo lindo também, que é o Rafa. Eles estão desfilando aí com alguns looks. Já lançamento de coleção. A loja tá recheada de novidades. Você tem que vir aqui, dar uma passadinha, conhecer. Conhecer a Leia, que tá sempre aqui, vai tá te atendendo. E eu quero chamar atenção pra um destaque, assim, muito interessante que eu observei com a sua administração agora. Que são os preços. Eu acho que isso faz todo o diferencial pro sucesso da loja. Você traz bons produtos com preços acessíveis. Isso, e na verdade, além da gente ter um preço bacana, um preço acessível, aqui na loja também a gente facilita. A gente divide. E é isso, tem que vir pra conferir mesmo. Não, gente, preços maravilhosos. Você vai tá linda, lindo. Né, você que for mais gordinha também vai arrasar com moda Dona Onça. E, ó, vai pagar muito pouco pra você andar realmente na moda. E eu acho que você já tá feliz, né, Leia? Tá realizada, tá satisfeita com apenas dois meses de loja. Eu tô super feliz com a sua nova fase. E, assim, quero convidar você que tá em casa assistindo essa matéria. Pra você vir conhecer, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza também, porque eu amei até vestir, né, Dona Onça. Hoje tô arrasando com esse vestido de onça. Uma estampa muito linda. Você tá linda também, Leia. Com essa calça, arrasou também, desfilando aqui pro nosso programa. Obrigada aos modelos. Obrigada por você participar do nosso programa. Espero voltar. E espero você ao vivo também no programa, tá bom? Sim, com certeza. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. Vem você também conhecer a nova Dona Onça, com a Leia à frente. Tá uma mulher maravilhosa. Você vai se surpreender, você vai adorar. Vai virar cliente VIP, cliente fiel, tá? Como ela já tem muitas. Vem conhecer um pouquinho dessa moda linda. Feminina, masculina e plus size. Com preços excelentes. Dona Onça pra vocês. Aqui no programa, Maíra convida. Tchau. 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 Tchau, tchau.